O jogo foi no estádio Serra Dourada em Goiânia, Palinha aproveita a sobra e chuta bonito de fora da área, Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, Rodrigo arrisca, o goleiro Lawrence defende, Clayson pega o rebote e faz Flamengo 2 a 0. Palinha brilha mais uma vez na sua estreia no Flamengo fazendo um bonito gol final, Flamengo 3, seleção da Jamaica 0.